Vamos pra lá, Marcio Lino Senna agarrou, é hora de levar pra fora! Atrevido, atrevido, atrevido do Osmar do Súndios, é... Atrevido! Atenção, assistência médica! Atenção! Alô, salva-vidas! E a gente pode aplaudir o salva-vidas, uma salva de palmas, desnado do céu! Chega a galera pro... Olha o meu replay, ó! Olha o porquê que a gente reza no roteio, ó! A altura que esse touro subiu, ó! O erro dele foi tentar não desistir, a bravura dele, ó! Agora, olha o salva-vidas, ó! Olha o tanto que esses meninos são abençoados por Deus, ó! Ele chega e fica em cima, ó! O touro não ia, tomando a pancada, ó! Uma salva de palmas muito grande a esses meninos! Esse é o Top Team Cristal!